Glória a Deus! Bom dia com Deus pra você! Que Deus abençoe poderosamente a tua vida, a tua casa e a tua família. Eu quero mais uma vez te entregar uma palavra muito reveladora e quero orar com você e por você nesse instante. Salmos capítulo 23, no verso 1, diz assim, O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Essa declaração, este salmo, todos nós conhecemos, mas poucas pessoas compreendem a profundidade deste salmo. Às vezes as pessoas acabam falando por falar, mas não vivem a intensidade e a verdade desta palavra. Quando o salmista diz, o Senhor é o meu pastor, ele está dizendo, é o Senhor quem cuida de mim. É o Senhor quem me protege. E ele vai concluir este versículo dizendo, nada me faltará. Em outras traduções, e de nada tenho falta. Quando nós vivemos como ovelhas do bom pastor, Quando nós entendemos que ele é o nosso bom pastor, O nosso coração se assenta na segurança e fica firme em todo o tempo, seguro em Deus, Sabendo que é ele que cuida de nós em todos os tempos, em todas as ocasiões. Nós precisamos começar a enxergar Deus como o bom pastor. Aliás, o próprio Jesus disse, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Então, quando nós entendemos esta verdade, meu amado, minha amada, que me assiste neste instante, Nós somos confortados e sentimos o nosso coração à paz do bom pastor. Por isso, eu digo para você que, a despeito de tudo que você esteja vivendo ou possa viver, Confie em Deus. É ele quem te guarda, é ele quem te protege, é ele quem te direciona. E você só precisa ser ovelha do bom pastor. Receba esta palavra no teu coração e eu quero, neste instante, orar com você e por você. Se ainda não me conhece, eu sou o pastor Cristiano Leal e este é o canal Palavra Online, um canal de Deus para a tua vida. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, olha, já se inscreve agora mesmo e ativa o sininho, pois todos os dias eu tenho algo de Deus para a tua vida. Eu quero pedir a você, assim que terminarmos esta oração, para que você compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe esta oração, compartilhe este vídeo, abençoe outras pessoas, abençoe seus amigos, seus familiares e seus vizinhos. Vamos ao nosso momento de oração. O bom pastor, que é Cristo Jesus, pode nesta hora te curar, te sarar, tirar todo medo, toda angústia, todo desespero, toda ansiedade do teu coração. Amém? Vamos ao nosso momento de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu quero orar nesse instante, porque a tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, de nada temos falta. Meu Deus, em nome de Jesus, toma a vida desta mulher, toma a vida deste homem, deste jovem, desta jovem e começa, Senhor, a manifestar a tua glória e o teu poder. Pessoas que, quem sabe, meu Deus, têm vivido momentos difíceis, de medo, de pânico, de ansiedade, mas que agora, Senhor, através desta palavra e desta oração, podem receber o óleo precioso da unção. E receber, Senhor, assim a tua glória, receber assim o teu poder, Pai. Eu abençoo a vida desta mulher, eu abençoo a vida deste homem, pelo poder da tua palavra, pelo poder da oração, meu Deus, que o Senhor esteja neste dia, derramando a tua glória, do teu poder, do teu favor. Tem pessoas aqui que esperam de ti algo e, em nome de Jesus, o Senhor, que é tão maravilhoso e tão bondoso, concederá este algo a esta pessoa, porque de nada temos falta. O Senhor é quem supre todas as nossas necessidades. Abençoa hoje a vida desta pessoa que ora comigo, que recebe esta oração. Eu quero declarar a tua paz, a tua provisão, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deixa eu te pedir uma coisa. Compartilhe esta oração, abençoe outras pessoas. Me dá um minuto da tua atenção. Gente, nós temos um projeto aqui, na Plenitude Church, chamado Amor ao Próximo. Esse projeto tem abençoado muitas famílias carentes, moradores de rua. Então, eu quero pedir a você, se você sentir no teu coração da parte de Deus, se torne um patrocinador desse projeto com qualquer valor. Eu estou deixando o Pix na tela, porque esse projeto precisa avançar e alcançar mais pessoas. E você pode contribuir para isso. Amanhã estaremos juntos novamente. Vou ficando por aqui. Deus te abençoe. Um forte abraço e até a próxima.